Achei que nós tivemos um belo jogo, enfrentamos um adversário de qualidade, sabíamos da qualidade do elenco do Atlético Mineiro, então vieram com diversos jogadores que foram titulares na campanha dos títulos conquistados na temporada passada, mas acredito que a nossa equipe se manteve bem organizada, com um bom nível de organização, gostei muito do nível de intensidade dos jogadores, a entrega foi total, agora com jogadores da qualidade individual que o Atlético Mineiro tem, se a gente vacila um segundo já é o suficiente para se tomar um gol, infelizmente aconteceu no final da partida, viemos aqui em busca da vitória, mas infelizmente aconteceu o empate no final do jogo, é o que eu falei, nós temos que estar indignados, mas canalizar essa indignação para o próximo jogo, acho que nós demonstramos uma qualidade significativa de jogo, um bom nível de organização tática principalmente, e nós temos tudo para fazer uma excelente campanha nesse Campeonato Mineiro de 2022. Bruno, você que, embora o time empatou, o jogo começou bem, na partida abriu o placar, mas esse empate diante do Atlético, você considera, mesmo sendo um empate pelo desempenho do time do Vila, um resultado positivo pelo que o Vila apresentou em campo? Eu acredito que pelo nosso desempenho nós merecíamos a vitória, infelizmente ela não veio, agora é trabalhar, ajustar o que precisamos ajustar, é esse espírito humilde que eu tento colocar em todos os grupos que eu trabalho, justamente para a gente sempre favorecer a evolução do processo de trabalho, e nós vamos em busca de ajustar o que tem para ser ajustado, mas também temos convicção que tiveram muitas coisas positivas no jogo de hoje. Como foi sentir a atmosfera, primeiro jogo no Alçapão do Bom Fim, o apoio da torcida, e depois dessa apresentação no time, o que pode se esperar daqui para frente, dentro do possível, Bruno? Uma atmosfera espetacular, já conhecia a torcida do Vila, sei que se tratam de pessoas apaixonadas pelo clube, nós sentimos o apoio do primeiro até o último minuto de jogo, tenho certeza que nós vamos ter uma simbiose interessante entre nós, da comissão técnica, os jogadores e os torcedores, e vai ser muito difícil para qualquer adversário que vier nos enfrentar aqui no Alçapão. Aquela mudança tática no segundo tempo, a entrada aí do Carioca, você modificou um pouquinho a formação tática, você acha que também não foi uma forma de chamar também o Atlético para cima? Nós não abrimos mão do nosso princípio de jogo, apesar da estrutura ser diferente, nós tivemos um contingente ali de jogadores que no final cansaram um pouco, é um jogo de máxima exigência, principalmente em termos de concentração, o Atlético a gente sabe que é uma equipe muito forte, principalmente pelos lados do campo, e a intenção foi controlar a largura, agora o gol não saiu em função dessa alteração tática, pelo contrário, achei que nós ficamos mais seguros ali, principalmente para defender a largura do campo.